O que é o Teorão de Pitágoras? O Teorão de Pitágoras a gente não pode sair simplesmente fazendo conta, porque se você tentar sair fazendo conta nesse exercício, você vai realmente se dar muito mal. Bom, o exercício é o seguinte, calcular a altura desse trapézio retângulo aqui, em que a diagonal menor forma um ângulo reto com o lado oblíquo aqui desse trapézio. Bom, então, antes de eu achar o valor de h, antes de eu calcular o valor de h, eu vou chamar essa diagonal aqui de x e vou estudar um pouco melhor essa figura. Certo? Por quê? Porque eu tenho um monte de ângulos retos e, portanto, um monte de ângulos complementares. Com uma pesquisa bem simples, você vai perceber que esse ângulo que aparece aqui vai ser congruente a esse ângulo que aparece aqui. Porque ambos são complementares desse ângulo verde que eu coloquei aqui. Como esse ângulo é reto, então aqui é o ângulo verde mais esse ângulo vermelho, dá o ângulo de 90. Esse ângulo vermelho mais esse ângulo verde também dá o ângulo de 90, porque os dois são ângulos de um triângulo retângulo. E com isso você tem dois triângulos semelhantes aqui. Você dividiu esse trapézio em dois triângulos semelhantes. Esse pedaço de cá e esse pequenininho daqui. Fazendo a semelhança de triângulos, antes de começar o exercício, você vai ver que a hipotenusa do triângulo menor, x, sobre a hipotenusa do triângulo maior, 50, vai ser igual à razão entre o cateto oposto ao ângulo vermelho do triângulo pequeno, 18, e o cateto oposto ao ângulo vermelho do triângulo médio, x. Com isso você vai ter x² igual a 900, que é 50 vezes 18. Eu guardo esse valor aqui porque eu não quero encontrar o valor do x. E aí agora sim, eu vou fazer um teorema de Pitágoras nisso daqui. E eu vou ter x², ou seja, 900, igual a h² mais 18². Tá? E aí a h² vai ser igual a 30² menos 18². e isso daqui vai ser o produto da soma de 30 com 18 pela diferença de 30 com 18. Ou seja, vai ser h² igual a 48 vezes 12. Certo? h vai ser igual... Aí agora é só questão de extrair a raiz quadrada disso daqui. e você pode lembrar que 48 é 4 vezes 12. Tá? Então você vai ficar, na verdade, com raiz quadrada de 4 vezes 12 vezes 12. Ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 12 é o quadrado, é 12. Tá? Então você vai ficar com 2 vezes 12, que é 24. E aí você resolveu, esse foi o exercício. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.